9 de dezembro de 2022. Enquanto a seleção brasileira está jogando, nós estamos nas ruas trabalhando. Dirceu de Castro Fontoura. É uma das duas maiores praças, junto com a Pinheiro da Cunha, acho que de São Paulo. Prometi pra vocês que eu ia deixar a noite e dia. Tá aqui, ó. De 29 a 31 postinhos de luz, que vão iluminar esses caminhos aqui, ó. Esses caminhos, tá? Outra notícia pra vocês. Já destinei emendas pra fazer um grande cachorródromo embaixo das árvores ali. Então vai ter o cachorródromo de cima e vai ter a área de cães de baixo. O de cima, depois nós vamos reformar também. Então nós estamos iluminando cachorródromo, limpeza, lixeiras. E se Deus quiser, transferir a companhia da Polícia Militar aqui pras praças e colocar 2, 3 milhões que for necessário. Mas fazer um prédio pra Polícia Militar dentro da praça. Isso é uma tentativa. Sabe qual a nossa diferença pros outros? É que nós somos de verdade. É que nós somos de verdade.